Olha só esse caminhão aqui, um caminhão Scania Não sei nem o ano desse caminhão Mas é um caminhão muito antigo, um caminhão velho Olha só o fim desse caminhão aqui O fim desse guerreiro aqui Abandonado Jogado aqui na beira da estrada Abandonado aqui Apodrecendo no tempo Olha os vidros todos abertos aqui Olha só como está o caminhão É o fim de um guerreiro Quanto trabalhou esse caminhão Quanta alegria deu enquanto era novo Quanto lucro deu E agora está aqui Abandonado Jogado aqui Apodrecendo como eu falei no meio da estrada Esse é o fim desse guerreiro aqui Se você quiser copiar esse vídeo Copiar essa imagem Pôr outro áudio nele E usar no seu canal aí Pode copiar Não tem problema não E se você gostou desse vídeo aqui do canal TV Jukebox Deixa seu like aí Se inscreve no canal da gente aí Para dar uma força Valeu E até mais E até mais